Pedro Lamir, segundo número de esportes, entre os muitos fãs de Adruziro Lopes, há, naturalmente, alguém muito especial. A sua dona Maria de Lourdes teme uma mãe bavada com o resultado do filho. Sim, muito entendo. Satisfeito. Chegamos a levar a dizer-lhe para o filho, e não estou a dizer-lhe, não estou a dizer. Sim, entre eles. Os tempos mais recuados são, naturalmente, recordados com saudade. Adruziro, bem cedo se mostrou inclinado para o mundo dos automóveis, e, por vezes, as inclinações deram para o todo. Os carros de paixos que, se calhar, sofriam com isso? Não, o pai não sofreu, mas sofreu-me. Não sofreu-me. Com que uma história dessas? Nós fazíamos a França, e se for uma filha minha, uma planta. Eles... Eu tinha 16 anos. E, no meu carro, ele... Chegou ali acima, cá no Aldinho, tampou-se lá numa tarefa e acabou o carro. Acabou o carro, mas não acabou a carreira. Dois vinhos que Adruziro teve o apoio do seu irmão Isidro. Eu fui o primeiro da família, a cama de pobreza, de automóveis do livro. O outro do livro foi sempre o meu irmão, que acompanhou sempre desde pequeno, não é? E, se calhar, o vício vem daí. Então, eu encontrei um impacto para meter esta bichinha de automóveis. Se os nossos tempos não foram fatos, e só mesmo graças a um grande empenho e queda natural, é que os resultados aparecem. Se me lembrar, por exemplo, na altura do Mazda, que o Mazda era um bom carro, mas não tinha dinheiro para... para... para evoluir, não é? E que não tinha dinheiro, era o Mazda, não era o Mazda, digamos... Era um ser útil, digamos assim, a ideia era o que era. E, mesmo assim, se ele conseguia fazer aquilo, ele só via onde mesmo nunca se conseguia chegar onde ele chegou. O Drosilo sempre teve um grande apoio para a família, e o sentimento geral, é de que nem sempre a vitória é tudo. Só queria a Deus que ele fosse e via as filhas de trigo, tanto, o Drosilo, os meus outros irmãos, os meus netos, e também, via as filhas de trigo. Ganhar ou não ganhar, era o destino. E o destino cumpriu-se. O Drosilo Lopes conseguiu o segundo campeonato para partir.